Mais de 500 alunos de uma escola de vinhedo ficam sem aula. É que o prédio passou o dia todo por limpeza, porque vândalos atacaram o local durante a madrugada. A dificuldade de comunicação dos brasileiros com parentes nos Estados Unidos por causa da super tempestade cende. Região de Campinas tem o dia mais quente dos últimos 10 anos. Às 13h50 da tarde, os termômetros marcaram 37,2 graus. E Florada do Ipê Rosa atinge parte do cenário urbano e encanta muita gente. Agora, no Bande a Cidade. Boa noite. Mais de 500 alunos de uma escola de vinhedo tiveram que ser dispensados da aula hoje. É que o estabelecimento de ensino passou o dia todo por limpeza, porque vândalos atacaram o prédio nesta madrugada. Esse foi o cenário encontrado pelos funcionários da escola doutor Ricardo Junco, assim que chegaram para trabalhar na manhã de hoje. O pátio ficou todo pichado, mas nada foi levado. A tinta à base de água, que foi retirada do almoxarifado da própria unidade, foi jogada nas paredes e também no chão. Os vândalos que invadiram o colégio deixaram várias mensagens escritas no piso. A guarda municipal foi chamada e uma perícia foi feita. Aqui estudam alunos do sexto ao nono ano. Todos os 530 estudantes foram dispensados para que a tinta pudesse ser retirada. Eu acho uma falta de respeito, né? O pessoal não tem um senso de respeito ao próximo. Ah, dá dó da escola, tá muito estragada mesmo. Ah, é horrível. Eu estudei desde a primeira série aqui, então você chega... nunca aconteceu isso. Você chega aqui, tá tudo destruído, pô, a gente se sente muito mal com isso, muito mesmo. O trabalho durou o dia todo. Com água, vassouras e esponjas, eles esfregaram as paredes. A escola não tem nenhum segurança à noite. Apenas a guarda municipal faz rondas no bairro. O colégio passou por uma reforma no primeiro semestre deste ano. Uma investigação vai ser feita para descobrir os autores do ato de vandalismo. E mais um caixa eletrônico foi destruído por explosivos na região. Na madrugada de hoje, bandidos atacaram uma agência bancária em Sumaré. A porta da agência que fica na rua José Alves Nobre, no bairro Bom Retiro, ficou destruída. Os bandidos colocaram explosivos neste caixa eletrônico na tentativa de levar o dinheiro. O terminal de atendimento que fica ao lado também ficou danificado. De acordo com informações da polícia militar, seis homens com pistolas e armas longas chegaram ao banco em dois carros. Renderam um motociclista que passava pelo local por volta das três horas da manhã. Eles o fizeram refém. Depois, passaram para dentro da agência bancária e explodiram o caixa eletrônico. Eles não conseguiram levar nada e fugiram sentido Jardim Calegari. Aqueles explosivos não foram suficientes para atingir o compartimento onde ficam as notas. E, diante disso, as testemunhas acionaram a polícia militar. A polícia militar imediatamente compareceu ao local e não foi preso ninguém. Porque eles fugiram quando eles perceberam que não conseguiram obter o crime ali que eles tentavam instalar os explosivos. Essa é a terceira vez que a mesma agência é alvo de criminosos. A última tentativa foi há menos de 15 dias. Nesta terça-feira, a ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Sumaré. O Laboratório Municipal de Campinas suspendeu os exames de rotina até a próxima segunda-feira. A unidade, que fica no Complexo Hospitalar Ouro Verde, vai passar por uma manutenção na rede elétrica. O laboratório é responsável pela análise do material que é colhido nos centros de saúde e na policlínica. Apenas coletas de exames de urgência e emergência vão ser feitas, encaminhadas para o Hospital Mário Gatti. Um cidadão que acompanhava a sessão de ontem à noite na Câmara de Piracicaba foi expulso do plenário pela segurança. O motivo é que ele não se levantou durante a leitura de um texto bíblico. As imagens cedidas pela TV Câmara de Piracicaba mostram o momento da confusão. A sessão estava começando e um dos vereadores iniciou a leitura de um trecho da Bíblia. O procedimento, que é previsto no regimento interno da casa, estabelece que todos os presentes fiquem em pé, em sinal de respeito. Mas um homem, identificado como Regis Monteiro, que assistia à sessão na noite desta segunda-feira, não cumpriu a norma, permanecendo sentado e a atitude causou tumulto no plenário. O presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, suspendeu os trabalhos e pediu para que o rapaz deixasse o plenário. Eu peço a segurança que se o cidadão não quiser sair, não quiser se colocar em pé, peça para retirá-lo. Inconformado com a medida, o rapaz questionou a ordem. Por que eu estou sendo retirado da casa? Por leitura da Bíblia. Sem acordo, o homem foi retirado à força pela Guarda Municipal. Vereadores com opiniões diferentes sobre o caso começaram a discutir. Eu acho que o senhor tem que seguir a sessão, senhor presidente. Não, e se ele sair, vamos dar sequência à sessão. Isso não é possível. Para encerrar a discussão, o presidente resolveu dar sequência aos trabalhos e a sessão recomeçou com a leitura da Bíblia. O senhor o livrará no dia do mal. Para o presidente da OAB de Piracicaba, Odinei Açarice, a atitude do presidente da Câmara é inconstitucional, porque ninguém pode ser impedido de acompanhar a sessão por não ser católico. Já o diretor jurídico da Câmara, Robson Soares, afirmou que não é a Constituição que está em pauta, mas o comportamento do jovem, porque ele desrespeitou os funcionários, vereadores e policiais durante a discussão. A Guarda Municipal e a Polícia Militar de Piracicaba afirmaram que apenas cumpriam ordens do presidente do Legislativo. No próximo bloco, a dificuldade de comunicação dos brasileiros com parentes nos Estados Unidos por causa da super tempestade incende. A Guarda Municipal e a Polícia Militar de Piracicaba afirmou que não é a Constituição,